Olá, alunos! Tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo de apresentação da unidade 1 da sigla de Marketing Internacional. Nessa unidade, aprenderemos sobre a introdução ao Marketing Internacional. Aprenderemos o conceito de Marketing do doméstico ao global. E veremos os estágios de evolução de uma empresa transnacional. Vamos compreender também sobre a atividade econômica e o comércio internacional. E também vamos conhecer os organismos e acordos internacionais. Estudaremos o ambiente cultural de Marketing Internacional. E vamos refletir sobre o mercado externo a conquistar por meio da exportação. Vamos também aprender as formas contratuais de entrada em mercados internacionais e investimentos diretos no exterior. Quanta coisa, não? Gostou do tema? Você está preparado para aprender mais? Música Música O que é isso?